Estão dizendo que o AdRift foi de Vasco e que a última coisa boa que aconteceu aqui foi o Lewey e o Akumoto se beijando. Mas para aqueles que ficaram e querem saber todas as fofocas que estão rolando nos bastidores do cenário, resolvemos juntar tudo em um vídeo semanal. Então se você quer e tem alguma informação para nos passar, vou deixar aí um link do Telegram, onde você vai poder estar entrando e nós vamos juntar um grupo, onde a galera vai fofocar lá e a gente traz semanalmente aqui no canal. Agora vamos falar das fofocas que estão rolando no cenário e toda a treta que está envolvendo o Wide Rounds. Para quem não sabe, o Wide Rounds é um campeonato de influenciadores que é selecionado pela Riot Games, onde os influenciadores juntam um time para eles e vão disputar um campeonato que normalmente é presencial. Dessa vez será em Campinas. Além de, claro, sempre ter aquela competição entre os influenciadores, tendo até tier list que a galera já está montando e fazendo as suas farpas. Nós vamos fazer o tier list mais aguardado de todos os tempos. Ih, tem até o time aqui para arrastar, né? Interessante. Vamos fazer um tier list aqui do Wild Rounds. Wild Rounds, Piltover vs Zaun. E aqui nós temos todos os times e todos os jogadores. Não é ruim, isso só depende de cada jogador. Tem que ter um pior. Enfim, todos são bons, mas alguns são melhores. Vamos começar, vamos começar! Tivemos desta vez um vídeo do criador de conteúdo, Lusca, onde ele fala... Cara, não vai tesourar, mano. Teve o canal Wild? Vai tesourar, por quê? Porque sabe, chave, que eu sozinho... Vou botar na hora de dar outra farpa em geral. Porque eu sozinho faço mais do que tudinho junto, meu parceiro. E eu dou aulas. E eu dou aulas. Salve pro Laposo e pro Tiger, que veio o duo contra mim, os dois... Mas sabe, entendeu? Entendeu? Então sinto muito, chave. Sinto muito. Ai, Lusca, mas eu tô ligando agora o que você fez, chave. E nesse vídeo ele fala pra gente que ele foi boicotado. Escuta um pouquinho desse vídeo aí. Levava... Aliado eliminado. Pro pessoal. E isso gerou uma... Fuzoei infeliz. Então do lado tínhamos... Por a proximidade. Não era nem de tipo... Ah, eu não quero jogar com você. Entendeu? Não é eu que quero não jogar com você. Era... Se eu jogar com você, os outros vão me tesourar. E ficou de um lado o Shizu, Taigan, Emerok, uma barra... Uma barca de gente, mano. Uma barca de inteira, muita gente. E do outro lado... Tinha eu, Coach Jacaré, Sweets, Kit Katz... E mais uns três. Tá ligado? E mais uns três. Era uma galerinha que jogava junto, a gente tirava nossa resenha, pá. Esse vídeo causou muita polêmica no cenário. Todo mundo foi comentar. E ele foi citado o velho Coach Jacas. Que logo após esse vídeo já fez uma live trazendo algumas pessoas. E dizendo que vai voltar pro cenário. Pra falar tudo, toda a verdade que ninguém está sabendo. Sobre alguns influenciadores. Na aba Comunidade do Coach Jacas. A última coisa que a gente consegue ver que foi postado há alguns minutos. É uma foto do Tioiz. Então vamos ficar ligado no que ele vai ter a dizer assim que ele voltar. No Twitter, o Ai Que Vontade de Gritar escreveu o seguinte post. Acho que o relacionamento do Tioiz e Ryuka foi de Wide Rift. Os dois não curtem mais nada um do outro. Sendo que eles curtiam tudo um do outro. E este clipe foi tirado. Parece que realmente o relacionamento do Tioiz finalizou desta vez. Foda-se, mano. Tinha umas coisas mó da hora pra contar. Eu quero que vocês se foda também. Ainda falando em Tioiz, estivemos na live do Tioiz ontem. Todos os competidores do Wide Rounds sendo entrevistados. E falando um pouquinho dos seus times e como vão fazer. A gente joga legal pra trás com o Morgana Serafini. Backline do Ioni. Aquele estilo lá que a gente... Ah, as vezes quem do Valorão viu. Aquele estilo que a gente tava jogando no jogo passado de Heimer lá. Tati, vamos ver se vocês mandam de Wide Rift. Nesse ponto, o Ioni que fica com a Fiora na side, não? Dentro desses times foi tido uma outra polêmica. Onde dizem que um dos times tá tendo Elo Job. Um dos participantes está fazendo Elo Job. E esse participante vai ser esplanado com o tempo. Me mandaram algumas imagens. Nenhuma delas é prova e oficial. Então não vou colocar, não vou falar o nome de ninguém. Mas falaram que já foi denunciado para a Riot esse Elo Job. E que esse Elo Job vai cair. Começando com notícias dentro do game. A ambessa chega no Wide Rift e já está atacando o terror aqui. Claro que você não vai conseguir picá-la nesse início na ranqueada. Já que ela está sendo pique ou ban todas as partidas. Mas ela consegue pular todas as paredes. E é um personagem extremamente roubado. Será que vai ser nerfada ou que não vai? Você testou ela? Vamos para mais notícias. E o Ultimate da Diana vai mudar. Já estão mostrando aqui que agora ela só vai poder ativada no máximo se você estiver com algum inimigo por perto. Se liga nesse vídeo que está mostrando tudo na prática. Mas aí é com vocês. Vocês concordam ou não concordam que Elo Job deve ser punido? Isso foi um caso que aconteceu no LoL PC há muito tempo. E puniram os jogadores do competitivo. Mas no Wide Rift ainda não vi nenhuma punição por Elo Job e nem sei se isso é capaz de punição. Quero saber de vocês se vocês acham que sim ou vocês acham que não. E sobre o Lusca? Ele está certo? Realmente existe uma panelinha que está fechando todas as vagas para os outros influenciadores? Ou simplesmente ele não foi chamado porque alguém não quis falar com ele? Para você que gosta de fofocas de relacionamentos dos seus streamers, o tio se terminou mesmo? Ou ele está somente dando um tempo e já já está de volta? E para aqueles que amam um coach, me fale. Coach Jacas voltará ao Wide Rift? Ou dessa vez ele vai seguir carreira e fazer uma carreira do lado de fora, em outros lados, junto com o Ash Games, que também postou vídeo do Wide Rift há algum tempo atrás, falando que voltaria, mas que ainda estaria na política? Qualquer fonte, qualquer notícia que vocês tiverem do cenário, pode estar enviando nesse grupo de Telegram, que nós estaremos trazendo aqui no canal semanalmente esse Wide Notícias. Até a próxima, tchau! 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 Ah! 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 Ah!